Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem benjinho, bochecha sem claudinho, sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu, assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Ei, é, você mesmo! Se tem algo que você não deve esquecer, é que você é muito especial Principalmente aos olhos do nosso pai Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim O seu cabelo A cor de sua pele E o tamanho do pé Altura, peso, medidas Braço, perna e barriga Bem assim como é O seu cabelo A cor de sua pele O tamanho do pé Altura, peso, medidas Braço, perna e barriga Bem assim como é Você foi criado Foi separado Pra servir a Deus Do jeito que você é Insubstituível Você é incrível Só precisa ter fé Com isso um apelido Não será ouvido Se ele for uma gozação Mas será atendido Se for um carinho Do seu coração É! Você é especial Não existe outro igual Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim O seu nariz O seu nariz Moca, sobrancelha Queixo, peste e orelha A cor dos seus olhos Ele não ensaiou Tudo fez de primeira Você foi criado Você foi criado Foi separado Pra servir a Deus Do jeito que você é Insubstituível Insubstituível Você é incrível Do seu coração Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim Diferente de mim Você é especial Tchau! Tchau! Esqueci de falar o tchau, gente Gravou o tchau? Acho que agora Não existe o tchau Tchau, tchau, tchau Correu essa onda Tchau Hoje é um dia muito especial Hoje é seu aniversário Que legal Vai ter festa e brincadeira Alegria no coração Pica e pipoca Só pra começar Bolo e brigadeiro Pra comemorar Muitos sonhos e fantasia Todo mundo vai dançar Eu canto Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Eu canto Parabéns 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 pra vocês Nessa data querida Muitos anos de vida É pique, 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 é hora, 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 é E sem pipoca só pra começar Bolo e brigadeiro pra comemorar Muitos sonhos e fantasias Todo mundo vai dançar Eu canto parabéns, parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos revisa Eu canto parabéns, parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos revisa Mais alto agora É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, uuuuh Quero ver todo mundo agora Bem forte, bem alto Eu canto parabéns, parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos revisa Eu canto parabéns, parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos revisa Eu fui no Tororó beber água não achei Achei, achei bela morena Aqui no Tororó deixei Aproveite minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Ó Mariazinha, Mariazinha Entrará na roda e ficará sozinha Sozinha eu não fico nem edificar Pois eu tenho Joãozinho para ser meu pai Eu fui no Tororó beber água não achei Achei bela morena aqui no Tororó deixei Aproveite minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Ó Mariazinha, Mariazinha Entrará na roda e ficará sozinha Sozinha eu não fico nem edificar Pois eu tenho Joãozinho para ser meu pai Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Todo dia tem um beijo Na televisão O galã beija a mocinha A netinha, o vovô A mamãe beija o bebê Vem lá no vovô Beijo, beijo Também desejo beijar Beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Quero Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijar É tão bom Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Quando o vento bate forte, vem beijo apertado Quando a chuva tá caindo, vem beijo molhado Quando a gente tá no mar, vem beijo salgado O primeiro beijo é sempre, um beijo lembrado Um beijo, um beijo, também desejo beijar Será que tem beijo ruim? Mas também tem beijo bem bom Beijo, beijo, beijo feiro Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Beijo, 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 beijo Beijo, 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 beijo Beijo, 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 beijo Beijo, 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 beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto